77 para Brian, vai no ataque. Vai chegando novamente a equipe, vai pintando o primeiro gol. Gol do Saideira. Vai chegando o Saideira, segurou, limpou, pode pintar o gol de empate, defesaça. Vem o Saideira novamente, não tem nada perdido, não aproveitou o Michael. Em arremesso e a bola ficou na linha de fundo para o goleirão. Saiu jogando errado, olha o Saideira, pode pintar o gol de defesaça do Jonas. Do Saideira, segurou a bola, tentou fazer o tabelamento no meio do Michael, recebeu ainda o Saideira. Vem brigando pela posse de bola, fica tudo isso, está valendo. Gol do Saideira. Arbitragem e o gol para o Gustavo da equipe do Saideira. Olha o Saideira chegando, pode pintar o segundo gol. Gol! Michael! Trabalha na número um, segurou, buscou a posse de bola, bola no meio, pode fazer o segundo gol, golaço! Gol! Silas! Chegou o Silas, botando para o fundo da rede, vira que vira, 3x0, 3x1 para a equipe do Saideira. Silas é o nome da fera na informação de Brasete. O Michael deixou a bola no meio, grande bola, pode pintar o gol, defendeu o Jonas! Fim do primeiro tempo, todos os trabalhos de reportagens, vai daí Rodrigo! Ah, ele acabou perdendo o controle do jogo. Pois é, a gente tomou muito bola nas costas ali, estava meio perdido no início, né? Escanteio para o Saideira, a bola lá no segundo pau, tentou complementar por ali o Jonas Bruni. A bola foi muito forte e afastou a defensiva da equipe. A marcação do Sandro novamente segurou, vai tentar virar, olha o golaço! Gol! Jefferson! O Gustavo tentou esticar essa bola na frente, segurou, o Sandro recuperou, vai tentar fazer o chute. Olha a bola, vai entrando! Gol! Sandro! Fica num enrosco o goleirão Igor com o atacante da equipe do Saideira. Não tem nada a ver com isso, olha o Michael vai fazer o gol! Gol! Michael! Michael! Olha o Michael novamente, tentou esticar a bola do Leo Clix, chegou a marcação do Saideira sem bronca, tirou por ali, não tem tempo para mais nada. Fim do jogo! 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 Obrigado.